E nós vamos adorar ao Senhor e Espírito em verdade nesta noite Porque a presença do Senhor Jesus está aqui neste lugar Eu quero que você feche os seus olhos e você lembre o quão humilhado e quantas provas você sofreu Mas hoje você está aqui porque o seu Deus ele é grande Aleluia Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todo o céu te ver Quão grande é o meu Deus Aleluia Chegou Ao esplendor De um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as levas vão Fuzir E tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Canta em mim Quão grande é o meu Deus E todo o céu te ver Quão grande é o meu Deus Aleluia Aleluia Por gerações Ele é Ele foi Ele há de ser Eu vejo Deus entrando no seu lar Te dando escape e saída dessa noite Segurando nas suas mãos Pra provar pra você que Ele é Deus Aleluia Aleluia Fez-se Formam Nenhum Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Ele é Cordeiro e Leão Filho, 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 Filho Mão grande é o meu Deus Eu louvarei e cantarei Mão grande é o meu Deus E todo o céu te ver Mão grande é o meu Deus Sobre todo o céu Sobre todo o céu Sobre todo o céu Ele é digno do amor E eu louvo ali Quão grande é o meu Deus É o seu Deus É o seu Deus É o seu Deus Levada o seu nome Levanta o seu nome Em nome de Jesus E louva a Ele Eu e sou Deus Quando escape da sua vida hoje Não evitência pra sua vida É do seu amor Pra sua vida Tem milagre de credado Tem milagre de credado no seu ministério Tem milagre de credado na sua chamada Qual era o que que Deus ouve? Eu vejo o Deus segurando nas ruas Suas mãos e Deus sustentando a filha Te louvando de pé Não te preocupe, essa tempestade é se mar Porque hoje Ele acorda e desvenda o mar Acalma-te Ele é teu Deus pra te dar vitória Acredita em igreja Acredita em igreja Só que acredita que esse Deus está aqui Levanta a mão e adora Levanta a mão e adora Mangrão Se é o meu Deus Se é a sua vida Ele é grande sim O seu ministério É o meu Deus Aleluia Adora o nome do Senhor Jesus Levanta a mão pro céu e diga assim comigo Deus Dessa noite Eu recebo Tua honra Pra minha vida